Quando eu tinha 15 anos de idade, eu aprendia o inglês. Eu acho que nasceu dali o desejo de viver nos Estados Unidos. Os meus amigos em Nova Jersey, eles me escreviam, Carlos, nós estamos aqui, a hora que você quiser pode vir. E eu consegui comprar essa passagem parcelada e embarcar para os Estados Unidos. Quando o avião estava chegando em Nova York, lá embaixo os prédios, os carros e toda aquela movimentação, eu senti que estava chegando no novo planeta. Era mais ou menos como o Neil Armstrong pousando na Lua. Um momento de autonomia muito grande. Para a gente, os Estados Unidos era uma maravilha, né? E daí, quando ele começa a descrever quão velha essa cidade era... Eu comecei a questionar, será que esse é o Estados Unidos que eu sonhei? Eu resolvi seguir para Salt Lake City, capital do estado de Utah. Na condição agora de aluno universitário. Eu casei com a Vânia. É aquele momento que eu fiquei conhecendo a minha esposa. Ela disse, Carlos, não importa quantas vezes tiver que repetir a matéria, eu vou ficar do teu lado. Então, até hoje eu me emociono. Porque se fosse outra, talvez eu fosse... Vamos embora. Mas ela ficou do meu lado. E comecei a refletir exatamente sobre essa questão do empreendedorismo e qual área atuar. Veio uma inspiração. Você deve abrir a sua escola de inglês. Vai ser o teu grande projeto de vida. O que você está fazendo aqui? O que você quer ir? Quando o tempo vem, você vai estar pronto? Todo empreendedor é um sonhador. Eu descobri que quando você realiza um sonho, você descobre também que existem sonhos ainda maiores para serem realizados. You better go Conheça a história de Carlos Martins. O professor de inglês que criou a maior rede de franquias de escolas de idiomas do Brasil que foi vendida por 1 bilhão e 900 milhões de reais. Hoje ele e a família estão à frente do Mundo Verde. Líder na América Latina de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar. Vem estudar com a gente. Aprenda com os detalhes da trajetória deste e de outros empreendedores que atingiram o ápice em seus negócios. Faça sua assinatura agora mesmo por apenas R$ 65,00 ao mês. Estude e ainda faça network. Venha você também fazer parte desta grande rede que não para de crescer. Meusucesso.com, escola de insights.